Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje nós aprenderemos como refinar a apresentação do layout da planta humanizada com a criação de regiões. Então, quando você usará este artifício? Um exemplo seria no caso de você importar uma família do 3ds Max ou de SketchUp ou ainda baixar alguma família da internet e ela vier com várias linhas. Então, com a criação de regiões, nós conseguimos disfarçar aqui na planta baixa a apresentação. Nós conseguimos esconder todas estas linhas. Então, nesta videoaula nós veremos como fazer diretamente no seu projeto. E na próxima videoaula eu juntarei alguns recursos do SketchUp e também do AutoCAD para resolvermos este problema ou pelo menos darmos uma solução paliativa diretamente nas famílias. Então, aqui estamos na planta humanizada já com layout e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é esconder os cortes. Então, vamos lá, indicação dos cortes. VG, vamos aqui em categorias e anotação. E aqui você já pode tirar, olha, pode ticar aqui em cortes. Aplicar e ok. Pronto, agora a nossa planta aqui, ela está mais limpa para a apresentação. Perceba que nós apenas ocultamos, nesta vista da planta baixa, a indicação dos cortes. Porém, eles continuam aqui no navegador do projeto e podem ser acessados a qualquer momento. O próximo passo agora é mudarmos para o estilo de visualização, para a linha oculta. E também copiarmos para a lateral a mesa e também uma cadeira. Então, vou selecionar a mesa, aperto e seguro o CTRL, seleciono a cadeira, clico agora aqui em copiar e vamos trazer aqui para a lateral. Relembrando, esta cadeira e esta mesa foram importadas do 3DS Max em algumas videoaulas anteriores. Olhando aqui no 3D, nós temos os pés em tom de madeira e o tampo, ele é branco, tá ok? É com madeira branca. Vamos voltar aqui para o primeiro pavimento. E como a mesa, ela é toda branca, nós podemos utilizar uma região de máscara. Já a cadeira, como ela tem também um tom de madeira, nós vamos utilizar uma região de preenchimento. Ok, mas qual a diferença entre estas duas regiões? Vamos lá. Clicando aqui na guia anotar, será habilitada aqui para você em detalhe a ferramenta região. Então, clicando na setinha do lado, veja que nós temos a região preenchida e a região de máscara. A região de máscara simplesmente vai criar para você uma representação 2D totalmente branca. Você não consegue colocar nada, apenas fazer desenhos com linhas em cima da mesma. Já a região preenchida permite que você insira uma representação gráfica já pré-definida, tipo uma hachura ou então um sólido, mais ou menos como as hachuras lá do AutoCAD. Nós definimos o limite e podemos escolher a representação gráfica. Vamos lá então. Como eu falei para vocês, aqui a mesa, vamos já utilizar aqui a região de máscara. E você já vai entender. Já foi habilitado aqui também, olha, o nosso painel desenhar. E nós podemos escolher aqui o retângulo. Perceba que nós temos aqui na pontinha, olha, um leve arredondamento. Então, você pode marcar aqui, olha, em raio. Então, por exemplo, eu posso deixar com ponto 02 ou ponto 03. Vamos colocar aqui ponto 015, tá ok? Um raio de 1,5 cm. E agora podemos fazer aqui um retângulo mais ou menos. Não precisa ser muito preciosista, porque depois nós conseguimos modificar esse tamanho. Então, veja, olha, eu trago até aqui e dou um clique. Tudo bem? Agora, para finalizar, nós ficamos aqui no botãozinho verde. E aqui foi criada a nossa máscara. E você pode, inclusive, desenhar, fazer linhas aqui, ainda na guia anotar aqui, olha, linha de detalhe. Você consegue desenhar aqui. Mas lembrando que é uma representação em 2D. Ela vale para esta vista, tá ok? Então, aqui no caso de um sofá, que você precisasse fazer linhas. Vamos supor que você precisasse desta representação gráfica aqui na máscara. Então, você faria linha por linha. Tá ok? Mas como aqui nós queremos apenas a representação do tampo, eu posso apagar estas linhas. Agora, para a cadeira, nós teremos que utilizar a região preenchida. Porque a região de máscara não permite a mudança aqui da cor. Vamos, então, mover a cadeira aqui para o lado. Tá ok? E para facilitar, eu vou até rotacionar aqui. Então, vamos lá. Quero trazer aqui para baixo. E vamos criar agora a região preenchida. Vejamos duas observações antes de iniciarmos. Como o material dos pés é diferente do material do assento, nós teremos que criar duas regiões separadas. Um outro detalhe é que, como o assento também é em madeira branca, podemos utilizar a região de máscara em vez de região preenchida, se você preferir. Mas, neste exemplo, faremos região preenchida nos dois casos. Tá ok? Então, vamos começar aqui pelo assento. E como você já sabe, basta vir aqui na guia anotar, no painel detalhe, clique aqui e agora use região preenchida. Tá ok? Já foi habilitado aqui o painel desenhar. E, neste caso, agora, vamos utilizar aqui a linha. Tá ok? Você pode deixar aqui em cadeia e vamos preencher a metade. Tá ok? Vamos pegar aqui bem no meio. Olha só. Vou pegar aqui o meio. Vamos trazer até este ponto aqui. Agora, você pode escolher aqui, olha. Arco final tangente. E vem até o final aqui do arco. Agora, volte e clique novamente em linha. Vamos descer até aqui, olha só. Até este ponto. E vamos fazer mais ou menos, tá ok? Sem muito preciosismo, senão, não dará certo. Então, nós vamos fazer metade aqui do assento e depois usaremos a ferramenta espelhar. Então, agora, eu venho até aqui. Não tem problema se ficar um pouquinho fora. O importante é fazermos aqui exatamente a metade. Esta linha apenas, você pode fazer ela inteira. Esta daqui, nós iniciamos bem no meio. Para o espelhamento. Agora, você vem até aqui, olha. Até exatamente este ponto. Tá ok? Agora, vamos espelhar este lado aqui. Então, basta, olha. Selecione, abre uma janela. Selecione tudo. E vem aqui agora, olha. Espelhar, desenhar eixo. Então, vamos pegar bem o meio aqui, olha. Bem o meio. E vamos trazer para cá, olha. Para baixo. Agora, ESC para finalizar. Vamos ver se fechou, olha. Não fechou aqui. Então, você pode utilizar esta ferramenta aqui. A parar e estender para o canto. Selecione a primeira linha. Depois, a segunda. E podemos tentar concluir. Se você conseguir concluir aqui, é porque está tudo ok. Vamos lá? Não apontou nada. Então, está ok. Veja que agora, nós temos aqui estas linhas. Por que que ficaram estas linhas? E aqui no tampo, não. Porque, como eu expliquei, agora nós estamos trabalhando com uma região preenchida. Então, você precisa selecionar a família. Sim, a região preenchida é uma família do sistema. Então, agora você pode, inclusive, clicar aqui na paleta propriedades em editar tipo. E veja, nós podemos criar aqui as famílias. E como eu disse, é uma família do sistema. Ela não existe em um arquivo externo, em um arquivo independente. Já existe dentro do arquivo aqui de projeto. Então, vamos em primeiro lugar aqui, olha, duplicar. E vamos chamar de madeira branca, ou o nome que você desejar. Deixa eu colocar aqui ponto, olha. Nós não estamos criando um material. Nós estamos criando um tipo de família, região preenchida. Está ok? Então, madeira branca. Só para você entender aqui o que succede. Ok. Agora, veja aqui o padrão de preenchimento. Como eu falei para vocês, parece a hachura lá do AutoCAD. Então, você seleciona, habilitou aqui esse quadradinho com três pontinhos, olha, clica. E agora, nós temos aqui, olha, vários tipos de preenchimento. Você pode escolher qual você desejar. Vamos supor que você quisesse que ficasse com uma superfície imitando madeira. Então, você tem essa daqui, olha, madeira 4. Tem essa outra madeira aqui. Vamos supor que você quisesse com essas linhas. Você poderia clicar aqui em OK e depois aqui, cor poderia ser preto mesmo e clicar em OK. E veja, olha as linhas aqui representando a madeira. Porém, eu quero que fique toda branca. Então, eu vou selecionar mais uma vez. Cuidado para não selecionar a família da cadeira. Vamos aqui em editar tipo e agora, no padrão de preenchimento, nós vamos trocar por um preenchimento sólido. Então, vou selecionar e vamos descer aqui, olha, preenchimento sólido. Basta escolher, dar OK. Porém, a cor você tem que mudar aqui. Por exemplo, você pode deixar um acinzentado para não ficar tão brancão e ficar um pouquinho diferente lá da mesa. Então, vamos colocar aqui um OK, aplicar e OK. E prontinho, já vai ganhando forma aqui a nossa representação 2D da cadeira. Entendeu agora a diferença quando você trabalha com a máscara e com a região preenchida? A região de máscara é sempre branca. E a região preenchida, você consegue colocar uma representação, uma hachura, digamos assim. Agora, para a região preenchida aqui das pernas e pés, eu gostaria que ficasse da mesma cor que já está aqui indicado pelo material. Então, podemos ir aqui em gerenciar materiais. Vamos selecionar aqui, olha, cadeira, pés. E aqui em aparência, vamos ver exatamente qual é a cor RGB. Então, guarda aqui essa cor. 120, 98, 65. Tá OK? Então, agora eu cancelo aqui apenas para podermos criar a região preenchida. Então, vamos voltar aqui em anotar, região, região preenchida. E já vamos criar uma nova região aqui, um novo tipo. Então, vamos lá. Editar tipo. Podemos, então, procurar aqui por madeira branca, porque nós já utilizamos o padrão de preenchimento sólido. E vamos clicar aqui em duplicar. Então, podemos deixar ponto madeira. E vou utilizar aqui, por exemplo, o nome, olha, cadeira, pés. Mas você pode deixar o nome que você desejar. Tá OK? E é exatamente aqui em cor onde mudaremos a numeração do RGB. Então, vamos entrar aqui, olha. Então, aqui nós vamos ficar com 120, 98 aqui e 65. Se não me engano, eram estas cores mesmo. Então, vamos dar OK. Então, já está criado agora o nosso tipo para madeira, cadeira, pés. Tá OK? Então, eu dou OK e posso desenhar normalmente. Agora, eu vou desenhar aqui com o retângulo. Tá OK? E vamos pegar mais ou menos, como eu falei para vocês. Eu não estou sendo muito, assim, preciosista. Tá OK? É apenas uma representação mais rápida. Se não, já demoro para explicar. Se não, ficaremos aqui até amanhã. Então, criei aqui em cima. Vamos apagar esta primeira linha aqui. E eu vou arredondar aqui este canto. Vamos, mais uma vez, utilizar aqui o arco. Olha, arco final tangente. Então, vou pegar aqui esta ponta e esta outra ponta aqui. Aperto o ESC. Posso selecionar, olha. Clico aqui neste círculo e desço até onde eu desejo. Tá OK? Então, como eu falei, é mais ou menos esquemático. Tá OK? Agora, podemos espelhar aqui para o outro lado. Então, abro uma janela. Veja só. Agora, eu venho até aqui no comando espelhar. Olha, desenhar eixo. E vamos pegar bem o meio aqui desta linha. Caso você tenha dificuldades, aperte o segundo botão do mouse. Vem aqui, olha. Sobre a posição de snap. E escolha aqui, pontos do meio. Agora, ele vem, olha, direto aqui para o meio. Então, vamos agora desenhar aqui o eixo. E pronto. Olha, já está desenhado aqui embaixo também. Não tem problema se ficar um pouquinho fora. Agora, vamos espelhar para o outro lado. Então, agora eu abro a janela para selecionar tudo. Venho mais uma vez aqui, olha. Espelhar, desenhar eixo. E agora, vamos pegar aqui o final da linha. Porque, na verdade, nós desenhamos duas linhas separadas. Então, aqui teríamos o final. E desenho o eixo aqui para baixo. Prontinho, veja. Já criamos aqui a nossa cadeira. Vamos finalizar e ver se deu tudo certo. Perfeito. Então, aqui já está a representação. E ficou bem próximo à mesma cor. Olha só, como nós utilizamos aí o mesmo RGB. Ficou realmente na cor desejada. E para finalizar, nós poderíamos incluir alguns detalhes. Para que não fique tão chapado assim. Está aparecendo mais um banco. Parece que a pessoa pode sentar de qualquer lado. Mas, se você aproximar aqui o mouse. Veja a família original ali embaixo. Então, eu quero desenhar aqui por cima a linha do encosto. E talvez este detalhe aqui no meio. Mas, veja que se eu mudar aqui embaixo para estrutura de arame. Ainda assim, eu não consigo enxergar a família lá embaixo. Então, você pode utilizar um outro artifício. Selecione aqui, olha, a região. Clique no segundo botão do mouse. Vem aqui, olha. Sobrepor gráfico na vista por elemento. E vamos aplicar uma transparência. Eu clico aqui. Você pode trazer até aqui em 100. Aplicar e ok. Tudo bem? Depois, nós voltamos com a transparência zerada. Agora, você pode vir aqui na guia anotar. No painel detalhe. E clicar aqui em linha de detalhe. Lembrando que a linha de detalhe é um elemento 2D. Então, vai aparecer apenas nesta vista aqui. Na qual estamos desenhando. Então, clique em linha de detalhe. E observe que aqui no painel desenhar. Apesar da ferramenta se chamar linha. Você consegue fazer retângulo. Consegue fazer círculos. Consegue fazer inclusive arcos. Então, podemos utilizar esse primeiro aqui, olha. Raio inicial final do arco. Então, perceba como tem que ser feito o desenho ali pelas setas. Então, o primeiro ali do lado esquerdo. Depois, do lado direito. E o meio no final. Tá ok? Então, vou dar um clique aqui. E vamos pegar aqui, olha. Posso pegar, por exemplo, aqui o início. Tudo bem? Vou pegar agora na mesma direção. Aqui o final. E vamos pegar aqui nessa linha do meio, olha. Mais ou menos para desenhar o encosto. Apenas uma representação gráfica. Tá ok? Observe agora que como eu desenhei o arco aqui com o campo cadeia selecionado. Eu precisarei apertar a tecla ESC. Para que ele se desconecte. Senão, vai ficar tudo na sequência. Então, eu vou apertar aqui o ESC. E vou desmarcar aqui cadeia. E agora eu tenho que selecionar linha. Senão, eu vou desenhar um arco novamente. Tá ok? Então, vamos desenhar aqui linha. E vou pegar, olha, deste ponto até aqui o final. Alguém pode perguntar. Eu poderia utilizar aqui o selecionar linha? Até poderia. Mas como esse desenho veio lá do 3DS. E é uma malha. É um desenho 3D. Então, as linhas, olha. Acabam ficando picotadas. Por isso, até que eu estou desenhando aqui. Eu prefiro fazer a linha inteira mesmo. Então, peguei lá. Olha. Vamos trazer até aqui. Pronto. Acredito que agora o nosso desenho já esteja com mais detalhes. Você pode, inclusive, apagar a família da cadeira que está embaixo. Tá ok? Para nós, neste momento, importa apenas esta máscara aqui. Vamos voltar agora com a transparência zero. Então, seleciona aqui a região. Segundo botão do mouse. Sobrepor gráficos na vista. Pôr elemento. E vamos voltar aqui no zero. Aplicar e ok. Prontinho. Se você não estiver gostando deste cinza. Relembrando. Você pode selecionar. Vem até aqui. Olha. Em editar tipo. Madeira branca. Tá vendo aqui? RGB. Entra aqui mais uma vez. E você pode até clarear. Olha. Veja que o RGB aqui. Ele acaba mudando. Então, por exemplo. Eu posso deixar mais clarinho ainda. Então, o original é este cinza. O novo, olha. É mais claro. Dou ok. Aplicar. E ok. Tudo bem? Então, você pode agora mexer da forma como você desejar. E agora, para não ficarmos com as regiões e as linhas separadas. Podemos criar um grupo. Então, vou clicar aqui. Segurar o mouse. Abro a janela. Selecionamos tudo. Lembrando que eu já apaguei a família original que está lá embaixo. E podemos ir aqui. Olha. Em criar. Tá vendo aqui? Olha. Criar grupo. Ou então, digite as teclas de acesso. GP. Então, selecionei. E posso dar o nome. Por exemplo. De ponto. Cadeira. Jantar. Tá ok. E vou colocar aqui ok. Veja agora que quando eu aproximo o mouse. Olha. Nem cliquei. Já aparece esse quadrado indicando que aqui nós temos um grupo. Então, quando eu seleciono um elemento, todos os demais são selecionados juntos. Pois temos aqui um grupo. Mas, apenas uma dica. Esta ferramenta grupo deve ser utilizada com muito cuidado. Então, deixe para utilizá-la apenas em projetos simples. Em que não haja duplicação de pavimentos. Ou que você não tenha que ficar espelhando toda uma parte da construção. Você vai entender melhor esse problema que pode surgir com os grupos. Lá no módulo 9. Quando nós formos estudar a estrutura e também a duplicação dos pavimentos do edifício residencial. Por hora, tenha em mente que a ferramenta grupo deve ser utilizada com muito cuidado. Em apenas projetos simples. Como é o caso aqui desta planta humanizada. Nós nem utilizaremos este arquivo aqui com o layout. Lá no projeto principal. Ok. São arquivos separados. Vamos então agora colocarmos aqui. Tanto a cadeira quanto também a mesa na planta baixa. Mas observe que simplesmente, olha, cadê aqui a nossa região? Cadê a máscara aqui que criamos para esta mesa? Olha só a diferença. Nós estamos aqui no estilo visual estrutura de arame. Não acontece nada quando você tem uma região preenchida. Mas quando é uma máscara, a mesa aqui embaixo aparece. Então, se mudarmos agora aqui, olha, voltarmos para a linha oculta. Aqui está a nossa região de máscara. Tá ok? Então, mais uma diferença entre a região preenchida e a região de máscara. Tá ok? Vamos lá então. Olha só. Vou mover aqui. Só vou selecionar aqui a região de máscara. Vamos mover. Tá ok? Olha. Vou clicar aqui. E vou trazer aqui. Mais ou menos aqui neste ponto. Tá ok? Vamos agora trazer esta cadeira. Já vou colocar aqui. Olha. Vou copiar na verdade. Tá? Vou copiar esta cadeira aqui. Deixa eu pegar bem na ponta. Olha. Vou copiar esta cadeira aqui. E vou trazer para cá. Olha. Mais ou menos em cima dessa. Já vou aproveitar aqui para enviar para trás. Só clicar aqui. Olha. Enviar para trás. E prontinho. Ela já ficou embaixo da mesa. Vamos selecionar agora. E vou utilizar aqui. Olha. Espelhar. Desenhar eixo. Então, vou pegar aqui. Olha. E vou espelhar ela ali para baixo. Tá ok? E vamos fazer a mesma coisa aqui para estas outras cadeiras. Agora, eu vou rotacionar esta daqui. Antes de movê-la. Olha só. Rotacionei. Já aproveito que está selecionada. Marco aqui a ferramenta mover. Vou pegar aqui neste ponto. E já vou trazer. Olha. Mais ou menos para cá. Tá ok? Então, aqui você pode selecionar e mover aqui. Olha. Com as próprias setinhas do teclado. Já está selecionada. Agora, eu vou copiar daqui. Eu vou trazer para cá. E agora, vamos espelhar estas duas cadeiras para o lado de cá. Então, selecionei a primeira. Aperte e segure o control. Olha. Selecionei a segunda. Vem agora aqui. Olha. Em espelhar. Desenhar eixo. Então, vou pegar aqui bem o meio. Traçar para cá. E prontinho. Porém, veja que esta cadeira aqui. Ela está meio que virada na diagonal. Simples. Só utilizar a ferramenta alinhar. Veja só. Seleciono a cadeira. Vem aqui em alinhar. Seleciono a referência. Olha. Esta linha aqui, por exemplo. E seleciono esta. Prontinho. Olha. Já ficou virada. Estou ainda dentro da ferramenta. Marco aqui. Olha. Qualquer ponto. E pronto. Já está aqui. E posso fazer o mesmo nesta daqui. Olha. Nesta cadeira. Para ficar alinhada. Se você quiser algo mais perfeito. Que fique exatamente em cima. Da família. Olha. Veja só. Estamos aqui. E trouxe para cá. Vamos agora trazer esta máscara aqui da mesa. Para frente de tudo. Então, selecione. E vem aqui. Trazer para frente. Prontinho. Perfeito. Mas, nós temos agora que ocultar nesta vista aqui. A família original 3D. Ok? E como que nós podemos fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vou selecionar aqui esta cadeira. Aperte o segundo botão do mouse. E vem aqui. Olha. Selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Então, veja que o Reft já selecionou todas as instâncias similares. Agora, aperte o CTRL. E selecione também a máscara aqui da mesa. Tá ok? Agora, vamos ocultar temporário com as teclas HH. Prontinho. Agora, é fácil. Basta abrirmos aqui uma janela. Apertar o segundo botão do mouse. Ocultar na vista. Elemento. Prontinho. Para sairmos agora do modo de visualização temporária. Você já sabe. Basta digitar as teclas de acesso. HR. Vamos voltar agora aqui para o estilo de visualização realista. E veja que bacana. Olha só. Então, você viu que você pode trazer qualquer tipo de família. Tenha muitas linhas ou não. E você pode resolver diretamente aqui no projeto. Ou então, da forma como a professora Sabrina Marano ensinou nas videoaulas anteriores. Lembrando apenas que esta representação gráfica é 2D e vai apenas para a planta baixa. Se você vier aqui, olha, no 3D, as famílias 3D originais continuam aqui. Então, nesta vista aqui, nós teríamos que fazer apenas a parte de renderização. Tá ok? Mas este é um assunto para o próximo módulo com a professora Silvia Ferreira. Na próxima videoaula, eu ensinarei para vocês a criarem as máscaras e também utilizar alguns recursos do SketchUp e do AutoCAD para criarmos a parte 2D para inserirmos diretamente nas famílias. Daí, desta forma, você não precisará fazer em item por item aqui no projeto. E você terá todas as possibilidades de escolher como trabalhar daqui para frente. Tá ok? Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.